Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, mês de abril vem aí com muita expectativa, o governo federal já tá preparando mais uma nova lista, lista pra entrar no Vale Gás e nova lista também pra entrar no Auxílio Brasil. Está previsto novas famílias que também estarão recebendo aquele primeiro infância, aquele valor de cento e trinta reais, onde muita gente vem reclamando, mês de abril é um mês de expectativa, pagamento já começa dia catorze de abril, vou mostrar pra você o calendário e a expectativa é muito grande. Como é que cê tá? Tudo bem com você? Como é que tá? A família tá bem? Quero desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda sua família. Já peço pra você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar pra depois termina esquecendo. Faz isso, tá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Daqui ó, desse outro lado aqui é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome escrever, destacado em vermelho no seu celular, clica nele, quando você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Olha gente, mês de abril, mês de expectativa. Deixa eu logo dar informação. O Ministério da Cidadania já tá preparando mais liberações. Primeira infância, aquele valor de 130 reais, onde muita gente ainda não recebeu. Pouquíssimas famílias vêm recebendo. Aliás, eu sempre fico questionando, perguntando, por que que o governo não preparou um orçamento maior pra poder pagar mais famílias? Lamentavelmente, não temos essa resposta, mas pelo menos mais famílias irão entrar agora nesse mês de abril. Você que tem crianças, filhos de 0 a 3 anos que ainda não recebeu a primeira infância, é ficar atento. Expectativa nesse mês de abril, mais famílias serão inseridas. E o importante, o bom pra esse mês de abril, é que vem aí pagamentos também daquele, quem conseguiu emprego, carteira assinada. Muita gente foi no CRAS, fez atualização, inclusive, é uma tremenda maldade. Tem algumas pessoas desinformadas que quando os beneficiários do Auxílio Brasil vão no CRAS, alguns funcionários na equipe aí do CRAS, fica dizendo que, olha, se você atualizar, você vai correr o risco de perder o seu benefício. Aí muita gente fica perguntando, Alex, eu chego no CRAS pra fazer atualização, meu esposo conseguiu emprego, eu fico, eu agora fiquei pensativa. É verdade isso? Perde o benefício? Gente, pelo amor de Deus, não perde. Deixar bem claro, o governo tá estimulando para que você consiga o emprego. Você que ganha hoje R$ 400,00 e se você conseguir, você ou seu esposo, alguém da sua família conseguiu emprego, ele tem ou você tem direito a R$ 200,00 a mais. Agora, esse bônus é durante dois anos. Então, não se preocupe. Conseguiu emprego, carteira assinada, pega a carteira, pega os documentos, dirija-se ao CRAS, faça assim a atualização. O governo já tá liberando e mais famílias irão receber agora no mês de abril. Expectativa muito grande porque tem muita família que conseguiu emprego e aí vai ter além dos R$ 400,00 mais R$ 200,00 que vai chegar a R$ 600,00 e fora o salário. Se for salário mínimo, tem aí mais R$ 1.212,00, tá? Agora eu lembro, até dois anos, você fica recebendo o seu auxílio de R$ 400,00 mais R$ 200,00 de bônus. Depois de dois anos, se você continuar empregado, então você é cortado do Auxílio Brasil, mas isso depois de dois anos. Mesmo depois de dois anos, se você perdeu emprego ou seu esposo perdeu emprego, você terá direito de voltar para o programa para receber novamente os R$ 400,00 do Auxílio Brasil, ok? Tá claro isso aí? Muito bem. Você tem filho de 0 a 3 anos? Comenta aqui embaixo. Você tem filho? Tem criança de 0 a 3 anos? Fique atento que o governo está preparando mais famílias. Dessa vez serão mais famílias que terão direito a receber a primeira infância. Não todas as famílias, mas uma leva de famílias. Mais uma leva, isso quer dizer que tem mais famílias que serão beneficiadas com essa primeira infância. Tem muitos agricultores que ainda estão perguntando, Alex, eu sou agricultor e eu preciso fazer atualização porque até agora eu não recebi. Gente, era de forma automática, era para funcionar assim. Quem é agricultor e já recebe o Auxílio Brasil, era para estar recebendo R$ 200,00. São 36 parcelas de R$ 200,00. O que acontece? Que em muitas situações, algumas famílias estão reclamando que não saiu esse valor. E o Ministério da Cidadania vem informando o seguinte, se você é agricultor, se alguém da sua família agricultor está no seu cadastro e não saiu esse bônus de R$ 200,00, dirija-se ao CRAS, leve algum documento que confirme que ele é agricultor para poder ter direito a esse bônus de R$ 200,00. Eu lembro, R$ 200,00 durante 36 meses. Esse é um auxílio para agricultores. R$ 36,00 parcelas de R$ 200,00. Então, se não recebeu, é necessário você conseguir algum documento de que comprove que você é ou alguém da sua família é agricultor, planta, produz. E nesse caso, ele vai ter direito. Fazendo atualização, então você espera o sistema ser atualizado e aguardar o próximo pagamento. A informação vem do próprio Ministério da Cidadania. Olha, uma lista está pronta, já estamos acompanhando. No mês de abril teremos mais famílias beneficiadas no Auxílio Brasil. Mais famílias. Tem mais. Tem mais uma lista que o presidente Bolsonaro pediu esse orçamento por parte da Petrobras e esse orçamento deve ser anunciado nos próximos dias. Na verdade, a qualquer momento será anunciado o valor que a Petrobras vai liberar esse orçamento. Para que esse orçamento, Alex? Para poder colocar mais famílias para receber o Vale Gás. Inclusive, vai ter um reajuste no Vale Gás. O Vale Gás que pagou R$ 52,00 em janeiro, baixou para R$ 50,00 em fevereiro. Nesse mês de março não teve pagamento. Volta agora no mês de abril. E abril vai pagar R$ 56,00, poderá chegar a R$ 60,00 o Vale Gás. Repito, o Vale Gás em abril vai pagar R$ 56,00, pelo menos essa previsão, já que teve um reajuste de 16%, e poderá chegar até R$ 60,00. Ou seja, R$ 56,00, R$ 58,00, talvez até R$ 68,00. Ok? Tem muita gente perguntando sobre essa questão desse auxílio gasolina, se vão pagar esse ano. Olha, o auxílio gasolina ainda não foi aprovado. Está tramitando no Congresso. alguns técnicos, alguns parlamentares, o próprio ministro Paulo Guedes já vem falando que é a favor de que esse auxílio seja aprovado. E a gente está aguardando. Se for aprovado, a previsão é que esse pagamento seja só iniciado em 2023. Mas a gente sabe que vários parlamentares, técnicos, já estão trabalhando para que encontrem uma brecha. Eu já vi rumores que essa brecha já foi encontrada. Estão aguardando só aprovar o programa. Quando aprovar o programa, vão ainda pagar esse auxílio gasolina nesse ano. Essa é a expectativa. Por que esse ano? A lei, quando tem eleições, a lei proíbe pagamento desse tipo de benefício. Desde que encontre algum argumento forte, alguma brecha. E é essa brecha que há rumores de que parlamentares, juristas estão procurando. Eu já vi muitos técnicos, muitos comentários dizendo que praticamente, sendo aprovado esse auxílio, esse auxílio gasolina de R$ 300,00, serão 12 parcelas para famílias que tenham motorista em sua composição. Motoristas de aplicativos, mototaxistas, taxistas, enfim, nessa categoria. 12 parcelas de R$ 300,00. Se conseguir aprovar, Deus queira que aprove, aí poderá já ser liberado nesse ano, nesse ano de 2022. Então, segue essa expectativa e a gente torce que isso aconteça, tá? Vai ser dado prioridade total às famílias do Auxílio Brasil. Famílias do Auxílio Brasil terão total prioridade, tá certo? Olha, os pagamentos na próxima semana serão encerrados. Próxima segunda-feira, dia 28 de maio, começa aí o pagamento para quem tem o final do NIS 7, como você está vendo na coluna da primeira para terceira, né? E aí segue dia 29, terça-feira, final do NIS 8. Depois, final do NIS 9 com pagamento no dia 30 de março, encerra no dia 31 com final do NIS 0. E começa o pagamento de abril. Abril, final do NIS 1, dia 14 de abril. Final do NIS 2, vai ser dia 18 de abril. Final do NIS 3, 19 de abril. Final do NIS 4, 20 de abril. Final do NIS 5, 22 de abril. Final do NIS 6, 25 de abril. Final do NIS 7, 26 de abril. Final do NIS 8, 27 de abril. Final do NIS 9, 28 de abril. E final do NIS 0, 29 de abril. Portanto, abril começa no dia 14, final do NIS 1, encerra dia 29 com o final do Nisero. Só lembrar que segunda-feira vai começar o microcrédito. Segunda-feira, empréstimo ou microcrédito de R$ 1.000, tudo via Caixa Tem. Segundo a Caixa Econômica Federal, o público-alvo será em torno de 38 a 42 milhões de brasileiros, de pessoas, e esse empréstimo vai ser exclusivamente via Caixa Tem. A partir de segunda-feira, portanto, segundo a Caixa Econômica Federal, vai ter um prazo. Você faz o pedido desse microcrédito e aguarda dois até sete dias. De dois até sete dias. Para que essa análise? Alguns técnicos dizem que é para que a Caixa confirme de que realmente seja uma pessoa e não um robô que está fazendo esse tipo de empréstimo. E que faça uma conferência, bata todas as informações de que realmente a pessoa tem direito a receber esse benefício. Lembro, quem fizer esse empréstimo vai pagar 24 parcelas de R$ 52,00, ou seja, dois anos. E o microcrédito para os microempreendedores também serão iniciados, mas aí será direto na Caixa Econômica Federal. R$ 3.000,00 de microcrédito, parcelas de R$ 158,00. 24 parcelas de R$ 158,00. Quem microempreendedor tem pelo menos um ano, terá direito a fazer esse empréstimo. Lembro, exclusivamente na Caixa Econômica Federal. Você tem que se dirigir até a Caixa, você quer microempreendedor. Está certo? Está combinado? Muito bem. Olha, o presidente Bolsonaro, ele fez duras críticas, várias críticas, falando sobre a questão do ICMS. ICMS, ou seja, todo mundo culpa o combustível, a gasolina, o óleo diesel, que na hora de subir é a coisa mais fácil do mundo. Na hora de baixar, demora. O governo federal está abrindo mão, inclusive, abriu mão de importação, por exemplo, do etanol, cerca de 18%, e também abriu mão de impostos de 18% de macarrão, de café, de alguns produtos da cesta básica. A gente sabe que o governo abre mão dos 18% desses produtos de etanol importado, mas a gente sabe que repassa esse imposto para outra categoria, ou seja, vai comprar de alguma maneira. A questão é a seguinte, o dólar baixou, estamos a R$ 4,75,00. O dólar chegou a R$ 5,80,00, R$ 5,80,00, agora está R$ 4,75,00, ou seja, mais de R$ 1,00,00. E a gasolina não baixou. O governo vem trabalhando em cima de zerar impostos. Só que o ICMS, quem faz essa alteração, são os governos estaduais. E aí o presidente, de novo, veio a fazer crítica. Escuta aí o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Acompanhe, preste bastante atenção. Escute. Pessoal, olha só. Pode me criticar à vontade, tá ok? Mas estou levando a verdade para você. É uma matéria verdadeira, né? Estados propõem ICMS de 0,999. Por que não fala R$ 1,00 logo, né? Fala R$ 1,00, pô. Tá ok? Propõem ICMS de R$ 1,00 no diesel, com pouco efeito no preço das bombas. Isso não interessa, tem pouco ou tem pouco ou muito efeito. O que interessa nessa história toda aqui? Vamos imaginar uma viagem Brasília-São Paulo. Aproximadamente mil quilômetros. Um caminhão grande, um bitrem chamado, a cada 2 quilômetros, um litro de diesel. Cada 2 quilômetros de diesel. Então, para ir e voltar Brasília a São Paulo, você vai gastar mil litros de diesel. Mil litros de diesel a R$ 1,00 o ICMS por litro, você vai gastar de ICMS mil reais. Não está um absurdo isso? Não cai na real. Ninguém vai até falar que o governador tem que zerar. Eu zerei. Eu zerei. O pisco fiz o imposto federal do diesel. Como zerei lá atrás, o imposto federal do gás de cozinha. Então, a proposta dos governadores aqui para pacificar, um real no litro do diesel. Veja, o imposto é enorme perto de um carro de passeio normal. Porque um carro de passeio, um litro de gasolina faz, em média, 10 quilômetros. Então, fazendo a devida proporção, se paga muito, mas muito mais ICMS no combustível de um caminhão, de um ônibus, do que de um carro de passeio. Agora, deixar bem claro. Eu tenho um projeto. Projeto não. Uma ação no Supremo Tribunal Federal. Está com a senhora Rosa Weber, a ministra. Já está indo para seis meses, pedindo para ela a regulamentação de uma emenda constitucional de 2001. O que diz essa emenda? Bem clara. Qualquer um só olhar, ela entende. Se é advogado, entende. E diz que o ICMS tem que ter um valor fixo no Brasil todo, para cada produto. Gasolina, gás, diesel. E não vai para frente. Eu não vou dar aula à senhora Rosa Weber, mas poderia ela se achar. Pode até interferir. Mas, determinar que o nosso querido parlamento brasileiro, regularmente, o parlamento vai dizer. O parlamento, por sua vez, pode falar que tem que ser o CONFAZ. Ou seja, os governadores que vão decidir isso aí, mas não podem continuar como está. Está um absurdo o preço? Está. Em função de que está um absurdo o preço? Tem vários fatores. É o ICMS. É os impostos. Não sei se a margem de lucro dos tanqueiros é compatível ou não. Não sei. Não vou entrar no mérito aqui. Não sei se a margem de lucro do dono de posto é um absurdo ou razoável. Não vou entrar em detalhe aqui. Não vou brigar com o dono de posto nem com o tanqueiro. Mas, temos um decreto nosso, do ano passado, que obriga os donos de posto a botar o valor ali do preço que ele compra o combustível na refinaria ou na usina, no caso do álcool, a margem de lucro do posto, o valor do frete e os impostos federais e estaduais. Isso é que o povo tem que saber. O ideal é olhar essa placa e decidir. Mas, enquanto o Supremo não decidir o valor do ICMS, fica difícil. E o pessoal culpa quem? Em grande parte. O presidente. Agora, por que está alto o preço de combustível também? Aí o pessoal fala, somos alto o suficiente em petróleo. Verdade, somos alto o suficiente. O que nós traímos aqui é o suficiente para o nosso consumo interno e dá sobra. Ah, por que então? Está claro. Porque aproximadamente 25%, quase 30% desse petróleo tem que mandar para fora do Brasil para ser refinado nos Estados Unidos ou outro país qualquer e voltar para cá. Então, você paga o frete do navio que vai, o frete do navio que vem e o preço do refino lá fora. Dá para entender? Poderíamos ser alto o suficiente em dívida e gasolina? Poderíamos. Mas teve um cara que assumiu em 2003, está certo? Assumiu em 2003. E ele e a sua sucessora ficaram em total 14 anos. Fizeram festa, você acha, nas redes sociais, na internet. Fizeram festa para três refinarias, duas no Nordeste. Uma, inclusive, para atender o amigo Hugo Chávez, está certo? Duas no Nordeste. E uma no Sudeste. Gastaram aproximadamente 100 bilhões de reais. Você sabe quantos barris de petróleo são refinados nessas ruínas hoje em dia? Zero. Se você tivesse duas funcionando, você seria alto o suficiente em derivados. Se eu não me engano, as dez maiores economias do mundo, a única economia que não refina, que não tem refinarias, para o seu consumo interno no Brasil. Agora, a senhora Dilma comprou uma refinaria lá em Passadinho, nos Estados Unidos. Nem com o ferro velho serve para vender aquele negócio. E comprou também uma outra lá no Japão. E terminou o governo do PT, de 14 anos, com endividamento da Petrobras de 900 bilhões de reais. Está entendido aí? 900 bilhões. E isso tem... Isso... De onde vem endividamento? Começou a fazer coisa e não terminou. Superfaturamento. Comprou o sondação do Brasil e não recebeu. Roubalheira. Só o ano passado, os delatores da Lava Jato no tocante à Petrobras devolveram seis bilhões de reais. Inclusive o Brasil pagou uma multa à Petrobras, né? Ou melhor, você que bota combustível no carro, de três bilhões de reais com os Estados Unidos. E quando ela interferiu no preço aqui dentro, como a Petrobras tem dinheiro na Bolsa lá de fora do Brasil, não pode ter interferência aqui. Então o pessoal vai entendendo o que está acontecendo. Se você somar o BNDES, quase 500 bilhões de reais, dá quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso dá para fazer sem transposição do... transposições do Rio São Francisco. Fim. Fim. Legenda Adriana Zanotto